O movimento lançado para incentivar a vacinação não só contra a Covid, mas também contra as outras doenças, vem apresentando aí bons resultados. Quase 2 milhões de vacinas bivalentes contra a Covid-19 foram aplicadas desde fevereiro com o retorno do Movimento Nacional pela Vacinação. As vacinas bivalentes protegem contra o vírus original, a Ômicron e subvariantes.